Olá, bom dia para você que está acompanhando aí o Sobral na mídia, bom dia para você da cidade de Sobral, bom dia também para você de toda a região norte do estado do Ceará. Nós estamos iniciando, portanto, as nossas principais informações aqui no plantão policial, diretamente da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral. A partir de agora você vai acompanhar, portanto, as informações, o que está acontecendo aqui na cidade de Sobral. Você acompanha através aí da nossa plataforma digital, que é exatamente o Sobral na mídia. Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia, exatamente para informar para a população aqui da cidade de Sobral o que de fato realmente está acontecendo. Ontem a gente noticiava um acidente fatal que aconteceu na estrada que dá acesso ao município de Massapê. Ou seja, rodovia que dá acesso ao município de Massapê. Quando um motoqueiro, ele transitava em sua motocicleta, teria batido em um animal que atravessou a pista de rolamento e esse motoqueiro acabou falecendo, portanto, no local do acidente. Porque, segundo informações, quando ele bateu no animal que caiu na pista de rolamento, aí um veículo acabou atropelando, portanto, e matando esse motoqueiro. Aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral, gente, nós temos aqui a informação de um taxista que acabou sendo detido, há poucos instantes, aqui na Delegacia Regional da cidade de Sobral por uma equipe da guarda municipal aqui da nossa cidade. Inclusive, a gente estava tentando buscar mais informações, principalmente com o presidente do sindicato, dos taxistas aqui da cidade de Sobral, para que a gente, evidentemente, pudesse se inteirar da motivação da detenção, portanto, do taxista. Mas nós conversamos com o subtenente Edísio, da Polícia Militar, e ele nos informou para a nossa reportagem que a motivação da detenção do taxista, o taxista conhecido como Franzé, certo? Ele veio aqui para a Delegacia Regional da cidade de Sobral, foi feito a condução por uma equipe da fiscalização aí da Prefeitura Municipal de Sobral no combate à questão do coronavírus. E segundo informações, a prisão do Franzé, que é taxista, deveu-se por conta de descumprimento aos decretos 33.519 e 33.595. No caso, o decreto estadual e decreto também municipal de taxista que estava fazendo transporte de passageiros de Sobral para Fortaleza. Foi essa a informação que a gente recebeu através da Polícia Militar, que inclusive, no momento da condução do taxista, a Guarda Municipal solicitou também a presença da Polícia Militar para fazer a condução do taxista. O taxista veio aqui para a Delegacia Regional da cidade de Sobral, onde, na verdade, foi feito um procedimento de TCO. O taxista, ele deixou há poucos instantes aqui a sede da Polícia Civil da cidade de Sobral e vai responder, portanto, um procedimento de termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO por descumprimento aos decretos estadual e também municipal. Portanto, essa é a informação que a gente está passando. Ainda pouco, nós íamos conversar com o taxista, na verdade, ele saiu aqui da delegacia, não quis conversar, portanto, aí com a nossa reportagem. Tentamos, na verdade, buscar informações, mas, infelizmente, a gente não conseguiu conversar com o taxista. Ainda pouco também estava o presidente do sindicato dos taxistas aqui da cidade de Sobral, mas o pessoal acabou saindo e aí a gente não teve a oportunidade de conversar, portanto, com o presidente do sindicato dos taxistas. O subtenente Edísio passou, portanto, essa informação aqui para a nossa reportagem sobre a detenção, portanto, do taxista. Meus amigos, nós estamos aqui na delegacia de polícia, mas eu preciso passar, portanto, uma informação de duas pessoas que a gente recebeu de falecimento, certo? A Rosângela, uma pessoa bastante conhecida, por sinal, agente de saúde, essa pessoa ali do bairro de Dom José, ela acabou falecendo. Não sabemos ainda as principais causas da morte. A Rosângela, ela estava, inclusive, internada no hospital regional, no hospital regional, e faleceu, portanto, no dia de ontem. Rosângela, conhecida como Dodô, uma pessoa realmente bastante conhecida. E, gente, é com muita tristeza também que nós estamos recebendo, nesse momento, a informação do falecimento do Roberto do aeroporto. O Roberto, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade de Sobral, principalmente no esporte. Essa é a informação que eu estou recebendo, nesse momento, de que o Roberto do aeroporto, assim conhecido na cidade de Sobral, ele acabou falecendo. Nós recebemos informações de que o Roberto, ele estava hospitalizado, mas a gente não tem ainda a certeza se era com suspeita da Covid-19. Mas ele já estava hospitalizado há alguns dias, aqui na cidade de Sobral, e, infelizmente, a gente passa essa informação triste a respeito do falecimento, portanto, do Roberto do aeroporto. Uma pessoa realmente bastante conhecida, uma pessoa que, inclusive, lidava muito com o futebol amador, era atleta do futebol amador, aqui da cidade de Sobral, jogou no time do nosso amigo Zé Gadeira, no caso, Sobral City, atuou também no extinto expressinho, aqui da cidade de Sobral, e outras equipes, portanto, do futebol amador, aqui da nossa cidade. Então, é com muita tristeza que a gente informa, portanto, o falecimento do Roberto do aeroporto. Outra informação que a gente está recebendo é de que... Eu vou confirmar essa outra informação. Eu gosto de passar a informação quando a gente tem a certeza, ok? Uma outra pessoa também conhecida aqui da cidade, eu vou tentar só ver aqui se alguém me confirma. Deixa eu ver aqui. Só ver se alguém me confirma aqui o falecimento aqui da pessoa, né? Pronto, ok? Olha, já ia. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver... Pois é, eu preciso da informação oficial, né? Preciso, portanto, da informação oficial. Então, lamentamos profundamente dois falecimentos de pessoas que a gente conhece, conheci aqui na cidade de Sobral, a minha amiga Dodô, minha amiga Dodô, uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, uma pessoa querida, agente de saúde ali do bairro Dom José, que faleceu ontem, e também hoje, portanto, a gente está passando a triste notícia do falecimento aí do nosso amigo Roberto do Aeroporto. Como vocês, evidentemente, têm observado, gente, ultimamente, a gente tem as informações de falecimento de muitas pessoas, é próximo da gente, né? Não é verdade? Eu não sei se você já tem observado isso, mas está realmente acontecendo. Sábado passado, nós tivemos a perda do Mardonio Pinturas, que ficou conhecido aqui na cidade de Sobral, uma pessoa realmente bastante conhecida. Lamentamos também profundamente o falecimento do Mardonio. Só de sábado para cá, a gente está contando, por exemplo, gente, olha, o falecimento do Mardonio, teve um cidadão ali do bairro Padre Palhano, Joãozinho, que também perdeu a sua vida. Nós tivemos também a informação do pai, do meu amigo e colega de profissão, Guto Barros, deixo aqui nossas solidariedades, aí a família do nosso querido Guto Barros, a informação também de uma tia nossa também, que faleceu lá no hospital regional, a tia Aldenora, certo? Tivemos a informação do falecimento da Dodô ontem e também do falecimento aí hoje do Roberto. Ou seja, a cada dia que passa, gente, nós estamos recebendo as informações de pessoas próximas da gente, né? De pessoas conhecidas aqui na cidade de Sobral que estão nos deixando desta vida terrenha. Portanto, deixamos aqui nós que fazemos o Sobral na mídia nossas solidariedades à família e dizer, gente, o negócio não está fácil, o negócio realmente não está fácil. É preciso realmente que as pessoas se cuidem. Nós estamos aqui no plantão da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral. A qualquer momento, Olivando Alves e Márcio Taquimura nas ruas da cidade de Sobral e na Zona Norte do Estado do Ceará informando as notícias para você que acompanha o Sobral na mídia. a uma terra da aldeia. Acom você tem um,